Agora são com cortina de tecido, cortina de franja, tá? A cortina de franja já está no lugar, agora nós vamos colocar a cortina de... Cortina de tecido está no lugar, vamos usar agora a cortina de franja. Então, ela é fácil de abrir, pra quem não sabe, ela tem uma fita aqui, ó. Essa fita você tira, vai tirando aos pouquinhos, que ela tem uma cola embaixo. Cola na parede, na azulejo, cola em tudo quanto é lugar. Olha só como é fácil de colocar. Gente, é uma decoração... Olha, já grudou um pedaço, agora vamos botar o restante. Decoração pra dia dos namorados, você que quer fazer aí na sua casa, tá aí uma boa dica, você consegue fazer. Olha só o finalzinho, tirei a fita, agora é só ter calma, passar a mão, peraí, peraí. Aí, finalizando. Olha, eu vou te ensinar também a decorar uma mesa, uma mesa simples, mas que ela fica do seu gosto. Olha só, esta é a mesa, presta atenção. Olha só, um tecido que eu tenho em casa. Pode ser um lençol, pode ser uma toalha grande, só isso, gente. É a parte de cima, comprei um pedaço diferente, né, do tecido de baixo. E olha só, como fica linda, maravilhosa. Detalhe das flores, tá? Pra dia dos namorados, dia de uma princesa, é só colocar um tecido rosa. Pode colocar tule. Olha só que coisa mais maravilhosa. Vou te ensinar também a fazer um arranjozinho pra dia dos namorados, ok? Fácil, fácil, né? Então, vamos lá. Tô terminando aqui. Calma que eu vou amarrar mais um pouquinho, porque esse barbante aí, ele cedeu. Desceu um pouquinho, né? Peraí, olha só como pode ficar melhor. Peraí. Fica mais alto. Gente, se você gostou, por favor, se inscreva. Se você gosta do meu trabalho, se inscreva. Deixa aí o seu like. Gente, olha só o arranjinho, tá? Vamos encher quatro balões do mesmo tamanho. Não precisa de inflador, tá? Uma bomba mesmo, eu tô fazendo com a bombinha, pra você ver que você consegue. Aliás, peraí que eu vou fazer melhor. Olha só. Enchi um com a bombinha. Tá? Mesmo tamanho, viu? Mesmo tamanho. Pode fazer na boca também, tem problema. Ninguém vai morrer. Olha só, mesmo tamanho. Amarrou, porque pra esse arranjo, eu preciso que os quatro balões sejam o mesmo tamanho, ok? Atrela um no outro. Viu que eu tô fazendo bem devagar? Pra você conseguir fazer a festa pro seu namorado ou pra sua namorada. Um balãozinho, um pouquinho de água, que você coloca na torneira ali, um pouquinho. Amarra embaixo. Que é pra segurar o seu arranjo em pezinho em cima da mesa. Olha só. Fácil, né? Agora, gente, mais quatro balõezinhos, porém tamanho bem menor, ok? Tô amarrando aqui um pedacinho de barbante pra ficar prático, pra ficar fácil pra vocês, pra gente botar o outro, os quatro balões em cima. Calma aí. Gente, eu ia colocar uma música aqui, um vídeo que eu coloquei antes. Olha só, um pouquinho menor, tá vendo? É só você encher, faz a mesma coisa. Encheu, passou o barbante, segurou. E agora, esse pequenininho, você enche, amarra um barbantinho ou faz assim, ó. Ó, peraí. Aqui, coloquei ali um balão palito. Pode ser barbante mesmo. Não é fácil. Então, o que eu ia falando, que tem uma mensagem, que se você usar essa música, não pode ser usado pra você ganhar absolutamente nada pra uso pessoal. Então, eu tô deixando sem música, não tô entendendo muito bem. Olha só o finalzinho. Você pode ir na loja, comprar um balão escrito, te amo, tá certo? Com a bombinha, você enche ele, amarra um pedaço de balão na ponta, de barbante na ponta, e depois faz isso aqui. E aí, você consegue fazer a sua festa linda, maravilhosa. Você pode fazer isso de um dia pro outro, que fica em local fechado, tá? Aí, tem esse love aqui, que eu tô enchendo. Isso você compra na casa de material pra festa. Baratinho também, acho que uns 10 reais por aí. Você encheu, gente? Olha que fácil. Calma aí, vamos botar a fita atrás. Pera, 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 pera. Pera, pera. Bom, peguei a fita, vou ter que tirar isso daqui. Vamos colocar aqui no chão pra gente fazer. Você vai pegar a fita durex larga, cortar os pedaços, dar uma dobradinha e botar atrás. E vai colar no tecido, tá certo? Não vai estragar o tecido nem nada, é durex, tá gente? Durex largo. Olha só, cortei um pedaço bem grande. Pera, mais um. Ó, tá vendo que ele tem mais ou menos 20 centímetros? Dobrou ele, tá? E dobra assim, tipo um palito, né? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha pra cá. Isso, agora coloca aí. Encostou ali. Dá uma apertadinha, pronto? Gente, por favor, se inscreva e passa essa ideia pra alguém, pra todo mundo ficar feliz da vida, entendeu? Espero que você tenha gostado. Feliz dia dos namorados pra todo mundo. Se inscreva, deixe o seu like. Muito obrigada.